Pra quem não conhece, o turnaround da nossa área é o giro do personagem, ou seja, quando trazemos um personagem pra poses específicas que fazem ele girar completamente. É literalmente fazer o personagem dar a volta. Como durante esse mês de outubro eu vou fazer isso pelo menos 3 vezes se tudo der certo, aproveitei pra trazer esse tema sobre o que eu tenho usado pra fazer um giro completo e que tem funcionado pra mim. Bom, eu sou a Maki e reuni 8 dicas pra você colocar em prática o turnaround do seu personagem aí também. A primeira coisa que eu sempre faço é buscar referência do que eu preciso. Nesse caso eu busco por turnaround pra identificar tanto quantas e em quais posições eu preciso fazer pra ele dar um giro completo, como também, principalmente se eu for fazer isso pela primeira vez, pra observar como outros artistas resolvem diferentes personagens nesse giro que eu preciso fazer. Geralmente faço essa busca no Google mesmo e tem aí na tela dois exemplos de pesquisa que você pode fazer pra encontrar alguns modelos. Pra organizar as referências você pode usar o Pure Half, que é super tranquilo de organizar e também é gratuito. Vídeo no card pra quem ainda não viu. E no mais, o que eu faço é deixar o mínimo de referência na hora que eu vou desenhar pra não me perder. Da primeira vez que eu fiz isso, que foi da Essência Azul, eu usei algumas imagens de outros artistas pra saber cada pose que eu precisava fazer. E da segunda vez, pra fazer a Essência Vermelha, eu usei o meu próprio turnaround porque eu já tinha a informação que eu precisava pra fazer novos giros com outros personagens. Com as referências e as observações já organizadas, precisamos ter pelo menos uma das poses do personagem pra começar a desenhar as novas posições. E geralmente essa pose é a de meio perfil ou 3 quartos, porque a gente tem uma visão geral daquele personagem, conseguimos ver melhor como é que ele funciona. Mas acredito que cada um é livre pra fazer a partir de qualquer uma das posições também. Como eu sempre desenho o primeiro de meio perfil, que é o que a gente mais acaba utilizando mesmo, eu sempre inicio por ela. Tá, agora temos referências, o nosso personagem em uma posição, e é hora de começar a preparar uma estrutura pras próximas posições. Uma forma bastante útil e essencial pra isso ficar certinho, é utilizar linhas guia horizontais, delimitando cada parte importante do nosso personagem. Topo e base dos pés são importantíssimos, regiões como olhos, nariz, onde inicia e termina as roupas, e todo tipo de detalhe vai ajudar você a fazer a nova posição no lugar mais correto possível. Só é preciso ter cuidado pra não exagerar. Obviamente, quanto mais linhas, também maior a chance de se perder nisso tudo aqui. Então tenta marcar as partes mais fundamentais, e depois você ou vai se referenciando pelas linhas que já tem, usando a comparação visual mesmo das distâncias pra se localizar, ou vai criar novas linhas pros detalhes em outra camada, e ir desativando ao longo do processo. Também é interessante criar linhas com cores diferentes pra ajudar na localização. E já faz as linhas passando por toda a folha, assim você garante que não vai precisar ficar crescendo ela durante o desenho. É válido travar a camada também pra não desenhar sem querer em cima das linhas guia, e pra quem tá fazendo esse processo no papel é exatamente a mesma coisa. Dá pra usar réguas pra fazer essa etapa aí também. Eu sei que a gente começou a desenhar agora, mas à medida que você for criando novas posições, é útil jogar elas pra um dos lados, e deixar esse espaço aqui do lado da referência principal, reservado pra posição que você tá desenhando no momento. Sempre o menor nível de poluição perto da sua área de trabalho, melhor. Então deixa a posição principal sempre pertinho do espaço que você vai desenhar. Aqui com a referência perto, você vai comparar cada formato pra passar pra nova posição. Se o personagem tem formas bem redondas, não dá pra transformar ele em uma caixa aqui na outra posição. Sempre atenção à curvatura, retas, e as formas no geral, pra que ele ainda pareça a ele em outra posição. Com o tempo, quando você conhecer mais sobre as formas básicas, e souber como elas funcionam em 3D, e também ter o mínimo de noção de perspectiva, essa etapa aqui vai ficando mais fácil. E a observação também vai ser bem importante pra você avaliar o que parece estar errado, pra você consertar. Como eu tô bem iniciante nessas coisas também, eu sei que a gente tem uma tendência a iniciar tudo pelo detalhe. E aqui também iniciar pelo detalhe não é tão interessante. Quando a gente inicia um desenho do macro pro micro, ou seja, do maior pro menor, a gente evita perder tempo com coisas pequenas que provavelmente vão ser alteradas pelo caminho, quando você notar que a base estava bem errada. Ou seja, mais trabalho. Então é mais útil já começar pelas formas maiores, e deixar no ponto, pra depois que isso estiver no lugar, a gente acrescentar as outras informações menores. E aqui, identificar as formas básicas do seu personagem pode ser um bom ponto de partida pra iniciar. Pra pose de frente, eu uso a simetria. Assim você economiza tempo de ficar ajustando coisas no olhômetro, ou ter que ficar recortando e invertendo metade do desenho pra encaixar ali no centro. Mais fácil já utilizar as ferramentas que estão aí pra nos ajudar. E como nesse caso de uma pose perfeitamente de frente, como queremos algo bem simétrico mesmo, é super válido usar a ferramenta. Atualmente, eu uso o Photoshop 2020, e ele já tem essa ferramenta de simetria aqui. Mas em outros programas gratuitos, como o Krita e o Fire Alpaca, você encontra também a simetria pra fazer a sua pose de frente tranquilamente. Aproveitando que já temos a pose de frente, podemos fazer a de costas também. E o legal de fazer a pose de frente primeiro, é que você pode usar a silhueta dela pra fazer o seu personagem de costas, que ele vai ficar certinho. Claro que alguns detalhes vão mudar, e você vai precisar retirar os detalhes internos da pose de frente, mas ela já tá quase pronta pra fazer o personagem virar. E pra terminar, dê uma atenção especial ao pose de perfil. Essa, pelo menos pra mim, é sempre um problema de resolver, porque eu quase nunca faço personagens nessa posição. E esquecer alguns detalhes aqui pode deixar as coisas bem esquisitas. Por isso, uma das coisas que eu sempre tenho no meu painel de referências, é alguma imagem anatômica que me mostre principalmente a figura de perfil, pra eu ficar atento em como funciona a posição dos olhos e orelha, a curvatura da coluna, o próprio formato dos olhos, e esse tipo de detalhe. Assim, você evita cometer aqueles erros de deixar o personagem de perfil parecendo uma caixa, claro, se ele não for realmente uma caixa. Essa é uma dica útil também pra qualquer uma das outras posições. Ter referências anatômicas, ainda que você esteja desenhando um personagem cartunizado e bem simplificado, como eu fiz aí, vai te ajudar a manter as coisas coerentes. No geral, é isso que eu uso tanto pro turnaround, como pro model sheet que eu já tinha feito outras vezes. Só que, pros model sheets que eu já fiz, eu fazia apenas de perfil de frente, que era o que eu precisava, pra depois transformar esse desenho em 3D. E pro giro, eu preciso de um pouco mais de posições. Então, pro nosso giro completo, temos 5 poses principais, e as outras 3, a gente só vai inverter. Com essas 8, você consegue fazer o personagem literalmente girar, criando um gif disso. E aí, você pode ir vendo se realmente tá certinho, enquanto vai corrigindo o que não estiver funcionando. Nos meus, por exemplo, eu não me preocupei com esses ajustes finos agora, porque não dá tempo de fazer isso no tempo que eu tenho, e ter que postar todos os dias. Então, como eu não vou precisar deles perfeitos, posso deixar pra ajustar esses detalhes depois, se eu quiser fazer uma animação dele girando certinho. Bom, espero que ajude, e a gente se vê em breve. Pra apoiar o canal, deixa aquele like pra gente, compartilha com aquele amigo seu, que ainda não experimentou fazer um turnaround, ficou enrolando durante um ano inteiro como eu, e claro, se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais, aprendiz! Transcrição e Legendas Pedro Negri